Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. INSS tem prazo de até 90 dias para analisar pedidos e diminuir espera por benefícios. Rio de Janeiro e São Paulo tem recordes de abstenção nestas eleições. Agora, no JR. O Ministério Público Federal e a União fizeram um acordo para tornar mais ágil análise de benefícios da Previdência, isso que dependam de perícias. A Nathalie Machado vai explicar tudo isso melhor pra gente. Boa tarde, Nathalie. Oi, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos. O acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS aconteceu agora há pouco durante uma cerimônia virtual. O documento estabelece um prazo de até 90 dias para que as perícias médicas sejam concluídas e os pedidos processados. Pedidos de auxílio-doença e pensão por morte também seguem o mesmo prazo. Hoje também começou o teste da telemedicina. Agora, esse teste, essa experiência vai acontecer até o dia 31 de janeiro do ano que vem. E agora só podem participar os trabalhadores em que as empresas tiverem convênio com o INSS. Camila. Obrigada, Nathalie. Até lhe perícia, né? Obrigada pelas informações. No Rio de Janeiro, uma em cada três cadeiras da Câmara de Vereadores foi renovada. A Fernanda Sanches traz mais informações pra gente, né, Fernanda? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Apenas 17 dos 51 vereadores eleitos não faziam parte da atual legislatura. A partir do ano que vem, três partidos vão ocupar praticamente metade da Câmara dos Vereadores aqui do Rio. Republicanos, PSOL e DEM conquistaram sete cadeiras cada. Os candidatos a prefeito que passaram ao segundo turno, Eduardo Paes do DEM e o Marcelo Crivella do Republicanos, disputam agora o apoio dos outros candidatos. A eleição aqui do Rio registrou recorde de abstenção. 32% dos eleitores não compareceram às urnas. Camila. Obrigada, Fernanda. E assim como no Rio de Janeiro, São Paulo também teve recorde de abstenções. O Leandro Estoliar tem os detalhes, né, Leandro? Muita gente, então, deixou de votar realmente. Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. É isso mesmo. 29% dos eleitores paulistanos não compareceram à urna pra votar. Isso significa que mais de 2 milhões e 600 mil eleitores não participaram da eleição. Esse ano, a Câmara Municipal de São Paulo teve o maior número de mulheres eleitas. Dos 55 vereadores, 13 são mulheres. Na última eleição, foram 11 vereadoras. PT e PSTB têm oito vereadores cada, claro, entre homens e mulheres, e formam agora as maiores bancadas aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Dos candidatos a prefeito que estão no segundo turno, Guilherme Boulos já recebeu apoio de lideranças do PT. E Bruno Covas ainda está em busca de apoio para o segundo turno. Camila. Obrigada, Leandro, pelas informações. E o PIX, o novo sistema de transferência e de pagamento instantâneo, já está funcionando em todo o país, viu? Mais de 700 bancos e instituições devem usar o novo sistema. As novas transações já movimentaram 800 milhões de reais. Até ontem, 71 milhões de cadastros já tinham sido feitos. O lançamento oficial foi hoje no Banco Central. E a Polícia Federal prendeu hoje o homem suspeito de jogar um carro contra o espelho d'água do Ministério da Justiça, em Brasília. O veículo foi encontrado de madrugada e estava com um pedaço de madeira amarrado no pedal do acelerador. O esquadrão antibombas foi chamado, mas não havia explosivo no carro. Ninguém se feriu e o suspeito não teve o nome divulgado. O laboratório americano Moderna anunciou que a vacina contra o coronavírus tem mais de 94% de proteção. Os dados ainda não foram publicados em revista científica, mas esse seria o melhor resultado até agora. E a Comissão Europeia fechou um acordo com a farmacêutica alemã KURVAC para a distribuição de 405 milhões de doses. E chega ao fim esta edição. Fique agora com o Cidade Alerta e com o nosso querido Bate. A gente se vê daqui a pouco em mais um Boletim JR. Até já!